Eu me desviei de Deus pra sopar Quis a minha parte, hoje não pensei Reviso para o mundo, de Deus não quis ouvir Mas quando eu seguro aqui, me agitou, eu percebi Que a vida aqui, nada tem sentido Volta para casa, filho, volte para o cara do seu pai Ele quer me abraçar te, você é meu, eu Volta para casa, filho, volta para o cara do seu pai Ele é uma roupa, ele é um caminho Eu me desviei de Deus pra sopar Quis a minha parte, hoje não pensei No amanhã, eu fui para o mundo De Deus não quis ouvir Mas quando eu vejo aqui, me agitou, eu percebi Que a vida aqui, nada tem sentido Ele é um caminho Ele é um caminho Volta para casa, filho Volta para casa, filho, volta para casa do seu pai Ele quer me abraçar te, você é meu, eu sei Ele é um caminho Fornando para que seu filho Fornando para que seu pai Primavera o barriguete Para que seu filho Fornando para que seu pai Cristo quer te abraçar Voltando para que seu pai Cristo quer te abraçar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh